Música Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor Com as principais notícias do segmento motorizado Confira as novidades Salão de Duas Rodas anuncia o Arena Mototurismo Grupo Estelantes comemora 10 meses de liderança no mercado Vamos mostrar um pouco a história da estrela da Mercedes-Benz Que faz 100 anos, Kawacheri atinge 3% de participação e comemora o feito Scania atinge a marca de 50 mil veículos conectados no Brasil E os 25 anos da fábrica da Volkswagen, caminhões e ônibus em Resende Tudo isso você confere no programa Bahia Motor Confirmadíssimo para o próximo ano O Salão Duas Rodas já está anunciando as novidades O Arena Mototurismo é uma delas Maior evento do segmento na América Latina E um dos três mais importantes do mundo O Salão Duas Rodas será aberto ao público dia 1º de novembro de 2022 Exatamente daqui a um ano Na São Paulo Expo Maior palco de experiências proporcionadas aos apaixonados por motocicletas O Salão Duas Rodas entra em contagem regressiva Dentre todas as novidades programadas para surpreender os mais de 250 mil visitantes Aguardados na mostra que serão anunciadas nos próximos meses A RX, Weed Exhibitions, anuncia a primeira A Arena Mototurismo receberá profissionais do setor para apresentar dicas ao público Sobre destinos, percursos, pistas, hotéis ou pousadas, restaurantes ou bares, equipamentos e acessórios Enfim, um planejamento minucioso e prático para as longas viagens O Salão Duas Rodas é o maior evento de motociclismo das Américas e um dos três maiores do mundo Tradicionalmente, o evento reúne as principais montadoras e fabricantes de acessórios, equipamentos e motopeças Nas 16 edições já realizadas, o público remonta a cerca de 4 milhões de pessoas Na última edição, a mostra contou com cerca de 400 expositores, 560 motocicletas 40 das quais customizadas, um novo recorde e promoveu 15.380 testes rides Entre os mais areados circuitos, pistas on-road, off-road e dedicada a veículos elétricos Isso se traduziu no maior evento mundial em ações de experimentação do público Nos seis dias de evento, o Salão contou com um público de 231 mil visitantes Teve até etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross com 5 mil espectadores Planejado para criar uma experiência única aos fãs de motos, a última edição do Salão Duas Rodas Em 2019, contou com várias atrações simultâneas, como Arena Lifestyle, SDR Rock Fest Com 15 shows de rock'n'roll, arena racing, motos de competição e arena game, entretenimento O evento teve ainda encontro de clubes, estúdio de tatuís, competições Além da motocross, teve etapa de flat track e freestyle Shows da equipe, força e ação e muito mais Além desse acervo de opções, o Salão Duas Rodas também se notabiliza como plataforma na geração de negócios de todo o setor Mais de 40 milhões foram gerados nas rodadas de negócios propostas pela organização aos expositores Segundo os organizadores, o Salão Duas Rodas de 2022 será o maior evento de motocicletas de todos os tempos no Brasil Eles afirmam que o evento vai multiplicar todas as atrações E será marcado por uma conexão muito especial e emocionante Entre os apaixonados por motos e a experiência de pilotagem Já são 10 meses de liderança no mercado E a Estelante só tem motivo para comemorar com todas as suas marcas crescendo A Estelante chega ao final de outubro como líder de mercado no Brasil, Argentina e no total de vendas na América do Sul A empresa lidera tanto no mês de outubro quanto no acumulado do ano Foram 62 mil veículos vendidos pela empresa no mês na América do Sul De um total de 686 mil unidades comercializadas pelo grupo de janeiro a outubro deste ano Com uma participação de mercado de 23,5% No Brasil foram 47 mil 557 veículos emplacados no mês e 533 mil desde janeiro O equivalente a 32,8% de participação de mercado Na Argentina foram 8,9 mil veículos vendidos em outubro e 91 mil 453 desde janeiro 29,2% do mercado No mercado brasileiro, a Estelante posiciona 6 modelos entre os 7 mais vendidos no ano Os Fiat Strada e Argos são o líder e o vice-líder de mercado Com 91,5 mil e 73,8 mil unidades vendidas respectivamente Entre a quarta e a sétima posição, entre os mais vendidos estão o Jeep Renegade E os Fiat Mobi e Toro e os Jeep Compass Com três modelos entre os 10 mais vendidos do Brasil Argo, Nova Estrada e Nova Toro Nesta ordem, a Fiat terminou outubro na liderança do mercado nacional De automóveis e comércias leves com 19,5% de participação E 29.395 emplacamentos É o décimo mês consecutivo da marca à frente do ranking brasileiro O destaque ficou com o Rete Argo, que teve 8.381 unidades emplacadas O equivalente a 5,6% de market share Esse desempenho comercial mantém a marca na liderança do mercado brasileiro Atingindo uma participação de 22,4% e 365 mil unidades vendidas A nova estrada continua como o veículo mais emplacado do Brasil em 2021 Com 91.515 mil unidades e 5,6% de market share Mais uma vez em outubro, a Jeep aumentou sua participação percentual do mercado total Chegando a 8,8% das vendas da indústria pela primeira vez A Peugeot registrou crescimento de 147% nas vendas acumuladas de janeiro até outubro desse ano Na comparação com o igual período de 2020 Com 23 mil unidades comercializadas, a montadora emplacou 75,8% mais carros do que todo ano passado No mês de outubro de 2021, a Citroën registrou um crescimento de vendas de 78% Em comparação com outubro de 2020 Nas vendas acumuladas até o mês de outubro, a marca registra 17.510 veículos O que representa um crescimento de 57% em relação ao mesmo período do ano anterior As vendas da marca RAM com os modelos 1500 e 2500 cresceram 169% no acumulado de janeiro a outubro Em relação ao mesmo período de 2020 E agora você vai conhecer um pouco da história da tradicional estrela de três pontas da Mercedes-Benz A estrela tridimensional da Mercedes-Benz é o maior símbolo de uma história centenária de sucesso E agora a marca tem mais um grande aniversário para celebrar Em 5 de novembro de 1921, a Daimler DMG solicitou ao escritório de patentes local O registro da estrela de três pontas dentro de um anel para uso como marca E que posteriormente foi registrada como uma marca comercial em agosto de 1923 A tampa do radiador imediatamente se tornou um pedestal perfeito para a nova marca Mercedes A própria estrela, sem o anel circundante, já era conhecida há uma década Já que a DMG solicitou seu registro em 1909 e foi inscrito no registro de marcas em 1911 Uma estrela Mercedes muito especial, com um diâmetro impressionante de 5 metros Pode ser vista atualmente em frente ao Museu Mercedes-Benz A estrela da torre da estação de Stuttgart está temporariamente emprestada Enquanto ocorre a reconstrução e renovação do edifício da estação A fusão da DMG com a Benz e companhia para formar a Daimler Benz AG Também viu suas marcas registradas se fundirem A partir do verão de 1926, a estrela de três pontas da DMG foi adornada com a coroa de louros de Benz E tem diferenciado todos os Mercedes-Benz desde então, por exemplo, na grade do radiador, no capu, no volante ou nas rodas A história da estrela e da coroa de louros se inicia no século anterior Já em 1899, o empresário austríaco Emil Gelinek, que morava em Baden, perto de Viena e também em Nice Usava o nome de sua filha Mercedes como pseudônimo para sua equipe e motoristas ao usar veículos DMG Um pouco mais tarde, o nome Mercedes passou a ser o nome dos veículos que Gelinek encomendava a DMG E foi registrada como marca em 26 de setembro de 1902 O termo é seguido pelo símbolo característico Paul e Adolf Daimler, filhos do pioneiro do automóvel Gottlieb Daimler, falecido em março de 1900 Lembravam como seu pai havia acrescentado uma estrela a um cartão postal Mostrando a casa da família há muitos anos A DMG utilizou essa ideia e solicitou a patente para uma representação desenhada tridimensionalmente Do símbolo desenhado pelo próprio Adolf Daimler A estrela de três pontas simbolizava a visão de motorização de Gottlieb Daimler Na terra, na água e no ar Em 24 de janeiro de 1909, DMG registrou a estrela característica da Mercedes Como uma marca comercial junto ao escritório imperial de patentes alemão Em paralelo, a Benz e companhia registrou a inscrição Benz É moldurada por uma coroa de louros como marca registrada em 6 de agosto de 1909 Em outubro de 1910, ela foi incluída nos registros de símbolos e logotipos A coroa de louros, aparentemente, pretendia se referir às vitórias significativas da empresa no automobilismo Após Benz e Daimler iniciarem a preparação para a fusão corporativa em 1º de maio de 1924 Os emblemas dos dois fabricantes de automóveis ficaram lado a lado Em 18 de fevereiro de 1925, talentosos artistas gráficos finalmente uniram a estrela de três pontas e a coroa de louros Bem como as marcas nominais Mercedes e Benz para formar uma nova marca Em 18 de fevereiro de 1925, o novo emblema e, posteriormente, a marca nominativa Mercedes-Benz foram registradas Até hoje, essa marca permanece quase inalterada A Caoa Chery chega a 3% de participação no mercado brasileiro e a montadora comemora o sucesso de todos os seus modelos Veja os detalhes A Caoa Chery comemora a marca de 3% de participação no mercado automotivo brasileiro no mês de outubro Com 4.526 unidades comercializadas, a montadora registrou um crescimento de 12,2% em relação a setembro E de 127% na comparação com outubro de 2020 No acumulado do ano, a Caoa Chery já supera as 32,3 mil unidades e tem market share de 2% Esse resultado é 120,8% superior ao registrado entre janeiro e outubro de 2020 Quando a participação de mercado foi de 0,97% Com um portfólio de SUVs completo, a Caoa Chery segue se destacando no mercado Pelo ótimo resultado dos seus veículos para esse segmento O Tiggo 8, utilitário e esportivo de luxo que recentemente chegou a marca de 10 mil unidades produzidas na planta de Anápolis, Goiás Fechou o mês com 1.104 emplacamentos e a vice-liderança dentro da gama da marca O líder em vendas foi mais uma vez o Tiggo 5X que em outubro teve 1.439 unidades comercializadas Outro destaque foi o Tiggo 3X Turbo O SUV compacto que chegou às lojas em junho registrou mais um recorde de vendas com 970 licenciamentos O Tiggo 3X Turbo traz uma nova proposta de dirigibilidade, design e tecnologia para o segmento de utilitários esportivos compactos E isso vem agradando o consumidor brasileiro Para a Caoa Chery, parte desse sucesso é fruto de seu conjunto de powertrain inédito para o mercado nacional Foram mais de 5 mil horas de desenvolvimento especificamente para a calibração do motor e da transmissão Ao todo, o projeto de desenvolvimento do modelo para o Brasil levou cerca de dois anos E contou com mais de 150 mil quilômetros rodados em testes veiculares E 1.500 horas de desenvolvimento em dinamômetro de motor O motor 1.0 Turbo Flex associado ao câmbio CVT de 9 velocidades Traz uma dirigibilidade focada 100% na experiência do consumidor Que pode sentir o torque do motor assim que o acelerador é acionado O Tiggo 3X Turbo tem um dos melhores torques da categoria 17.1 kgfm com etanol e 16.8 kgfm a gasolina Os serviços conectados à Scania foram montados em 2017 E a montadora acaba de atingir 50 mil veículos conectados no Brasil Uma marca A Scania acaba de atingir a marca histórica de 50 mil veículos conectados no Brasil Os serviços conectados Scania foram lançados em 2017 E o crescimento vem sendo forte ano a ano Em serviços, a Scania está em uma jornada de evolução contínua desde 2015 Com soluções e inovações para tornar as operações dos clientes mais rentáveis E com disponibilidade máxima da frota Lançado em julho, o programa de manutenção Scania Premium Flexível Uptime O mais completo serviço já disponibilizado no país É um sucesso entre os clientes Os resultados estão diretamente atrelados ao amplo e personalizado pacote de soluções Disponibilizado pela rede de concessionárias Os serviços conectados chegam à marca histórica de um pouco mais de 50 mil veículos Sendo 48 mil e 300 caminhões e 2.500 ônibus Na comparação com 2020, 40 mil modelos, alta de 30% O índice de veículos novos conectados está em 95% do total produzido No mundo, a Scania já possui mais de 500 mil unidades conectadas Segundo os dados da montadora, a expectativa é o Brasil assumir o primeiro lugar no ranking global da Scania já em 2022 Pois a taxa de crescimento é muito superior a outros países Dos mais de 50 mil veículos ativos, 20 mil utilizam os pacotes desempenho, o mais completo E o avaliação do motorista, ambos pagos Os pacotes de conectividade trazem como diferencial um exclusivo modelo de acompanhamento e avaliação do motorista Que é uma poderosa ferramenta para controlar e otimizar os hábitos de condução Dessa forma, se obtêm significativas reduções de custos Como combustível, desgaste de pneus e de manutenção Que são consideráveis na vida útil do produto A novidade é que agora a Scania também usa a conectividade para medir e aumentar a disponibilidade das frotas No acumulado deste ano, o portfólio Carteira de Planos Ativos de Programas de Manutenção Scania Aumentou em 30% em comparação ao mesmo período de 2020 De 17 mil para 22 mil e 100 O revolucionário programa com planos flexíveis em que o próprio caminhão avisa quando deve parar Representou 68% do portfólio Fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus Completa 25 anos de atuação no município de Nezende, no interior do Rio de Janeiro A Volkswagen Caminhões e Ônibus celebra os 25 anos de sua fábrica localizada em Resende, na região sul fluminense Com investimento inicial de 250 milhões de dólares, a montadora já quintuplicou os recursos aplicados para o desenvolvimento de suas operações Que tiveram um salto qualitativo desde sua instalação na cidade Hoje, a marca oferece para o mercado uma linha completa de caminhões e ônibus E celebra a boa aceitação do e-delivery, primeiro caminhão elétrico desenvolvido e produzido no Brasil Ao longo de 25 anos, a fábrica se tornou referência com o inédito consórcio modular e o e-consórcio Além de produzir uma série de veículos que se tornaram verdadeiros ícones do transporte A fábrica ocupa um complexo fabril de 1 milhão de metros quadrados Com 4.500 colaboradores conquistando os mercados brasileiro e internacional Após a construção de sua sede em 1996, a Volkswagen Caminhões de Ônibus criou famílias marcantes de produtos Como a série 2000, o Constellation, duas gerações do delivery e o Meteor Além do primeiro chassi de ônibus Volkswagen com motor traseiro e a introdução da marca MAN no país Também fazem parte dessas evoluções as linhas Euro 3 e 5, a ampliação da capacidade produtiva e a expansão para mercados internacionais Hoje, a montadora conta com sua linha para transporte de cargas que vai de caminhões de 3,5 a 125 toneladas de peso bruto total A Volkswagen Caminhões de Ônibus desenvolveu também uma linha completa para o transporte de passageiros Com chassi Voxbus para os mercados de ônibus rural, urbano, fretamento, rodoviário e escolar Somam-se ainda os recentes investimentos na mobilidade elétrica A fábrica comemora seu 25º aniversário no mesmo ano em que a marca Volkswagen Caminhões de Ônibus celebra seus 40 anos de existência Em fevereiro de 1981, o Brasil e o mundo conheceram até então inédita Volkswagen Caminhões Marca que vem fazendo história e liderando o mercado com seus caminhões e ônibus sob medida para os clientes Criado juntamente com a fábrica de resende, o consórcio modular é o modelo de produção da Volkswagen Em que a fabricante de veículos comerciais delega a responsabilidade de montagem em sua fábrica A oito fornecedores, ali chamados de parceiros A Volkswagen Caminhões de Ônibus também deu um grande passo na viabilização da mobilidade elétrica Para a produção dos primeiros caminhões elétricos brasileiros com a criação do inédito e-consórcio Em julho, a empresa iniciou oficialmente as vendas em concessionários autorizados do primeiro caminhão 100% elétrico O novo Volkswagen e-delivery Além do desenvolvimento de produtos com sua engenharia também localizada em resende A empresa cuida dos testes de qualidades que contemplam segurança e conformidade com os padrões mundiais do grupo Volkswagen Uma rede de concessionários e importadores com cerca de 350 pontos de vendas espalhados por dois continentes Faz a distribuição dos produtos made in resende E é isso aí, o programa Baio Motor de hoje fica por aqui Mas não se esqueça que temos um encontro marcado na próxima semana no mesmo horário Tchau, tchau! 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 Tchau!